Delegacia Marítima de São Sebastião e Polícia Civil investigam um acidente com embarcações na praia de Tabatinga, em Caraguatatuba. A colisão deixou uma pessoa morta. O balanço da Capitania dos Portos mostra aumento no número de colisões no litoral norte este ano. Comprar carro está mais caro, mas os veículos produzidos no ano passado continuam com a redução do IPI. Hoje é sexta-feira, a primeira do ano. Tem as dicas culturais na nossa agenda. E quer um destino nas férias? O Bande Cidade dá uma mãozinha e oferece dicas de turismo neste mês de janeiro. Muito boa tarde, hoje é 5 de janeiro, já estamos no máximo. Olá, meio-dia é 52, hoje é 3 de janeiro. A Delegacia Marítima instaurou um inquérito para apurar possível imprudência por parte de dois condutores de embarcações que navegavam na praia de Tabatinga, em Caraguatatuba. A colisão entre duas lanchas causou a morte de uma pessoa ontem à tarde. O acidente aconteceu a dois quilômetros da areia. A repórter Janaína Rodrigues falou com o capitão da Marinha, Alexandre Mota de Souza, responsável pela investigação do caso em São Sebastião. Um inquérito para apurar o caso foi instaurado aqui na delegacia da Capitania dos Portos de São Sebastião. Sobre o assunto, eu converso agora com o comandante Alexandre de Souza. Comandante, você já tem algum indício do que aconteceu nesse acidente? Bom, ao que tudo indica, houve imprudência de ambos os condutores das embarcações. Não é um acidente muito comum, embarcações colidirem da forma como colidiram, né? Uma colisão violenta, levando a óbito um dos condutores. O que nós apuramos até então é que ambos os condutores e embarcações estão perfeitamente regularizados, habilitados, estavam em local de navegação próprio às suas habilitações. Mas a imprudência, a distração deve ter levado a essa colisão e isso somente o nosso inquérito vai conseguir dizer se de fato foi isso que aconteceu. Se tem algo mais, nós vamos ter que descobrir pelos depoimentos. Nessas embarcações eram passeios de famílias, é isso? Sim, eram embarcações de esporte de recreio, cujos proprietários estavam ali com seus familiares. Numa embarcação, o proprietário, a esposa e o marinheiro. Na outra embarcação, o condutor, o seu Felipe, com a esposa e filhos. Infelizmente, essa trágica é o acontecimento já no início do ano. No caso, nessa época do ano, é importante ter um cuidado maior, ter um movimento maior no mar, é isso? Sim, nesse período de verão, a tendência é um aumento grande de embarcações que vem a circular. Muitos, por suas vezes, deixam o ano inteiro a embarcação de lado, não saem e chega nessa época do ano que voltam a ter contato com o mar. Então, é preciso todo o cuidado, fazer a manutenção na embarcação, ter atenção na hora de condução da embarcação. Você não pode estar conduzindo uma embarcação distraído com o que os outros passageiros estão fazendo, o que os outros passageiros estão brincando, ou distraído demais com a paisagem. O condutor da embarcação tem que estar atento à condição de mar, à condição de vento, a outras embarcações em movimento ao seu redor, de maneira a estar sempre evitando esse tipo de acidente. Comandante, obrigado pelas informações. Janaína Rodrigues, de São Sebastião, para o Banho de Cidade. E a Delegacia Marítima tem 90 dias para concluir o inquérito, que pode resultar em multa e na cassação da habilitação do condutor envolvido no acidente. A Polícia Civil também instaurou o inquérito e o condutor poderá responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A polícia aguarda um laudo da Polícia Marítima, que irá reforçar a investigação. A Civil tem 30 dias para concluir o caso. O corpo do empresário Felipe Galvão Assunção, de 58 anos, já seguiu para a capital paulista na noite de ontem, onde vai acontecer o enterro. Um balanço parcial da Capitania dos Portos mostra um possível aumento no número de acidentes com embarcações. Só nos 15 primeiros dias de operação, que compreende o período de 14 de dezembro a 1º de janeiro, foram três acidentes. Só para você ter uma ideia, em toda a operação verão do ano passado, ou seja, de dezembro a março, foram quatro acidentes, nenhum com gravidade. A polícia recapturou na noite de ontem mais um menor que havia fugido da Fundação Casa de Caraguatatuba no último mês de dezembro. O infrator praticava roubos junto com outro comparsa na Praia das Palmeiras. Uma das vítimas foi quem acionou a PM. Com a dupla, foi encontrado um revólver calibre .22. Dos 54 menores, até agora já foram recapturados 42. A polícia ainda procura pelo homem acusado de matar a facadas um vizinho após uma briga esta semana em Jacareí. O crime ajuda a aumentar um número já alto de homicídios na cidade somente este ano. Já foram três mortes no município. Dados da Secretaria de Segurança Pública indicam 59 mortes de janeiro a novembro de 2013. No velório, parentes do homem assassinado não quiseram falar com a imprensa. Alexandre Manuel de Andrade Santos, de 36 anos, foi morto a facadas no primeiro dia do ano. O crime aconteceu nesta rua no Jardim Real, em Jacareí. Segundo a polícia civil, a vítima que estava de moto bateu no retrovisor de um carro estacionado. E o dono quis tirar satisfações. A vítima passou diversas vezes de fronte à casa do autor. Em determinado momento, ele se choca contra o veículo do autor. Houve uma discussão. Dessa discussão, o autor entra em sua casa, sai com uma faca, desfere algumas facadas na vítima, sendo que ela vem então, entra em óbito. A vítima já tinha passagens pela polícia, certo? E o autor não. A polícia militar fez buscas à procura do suspeito, que continua foragido. A autoria é conhecida. Houve diligências no sentido de tentar localizar esse autor, mas ele se evadiu e está em local não conhecido no momento. O autor das facadas não tinha antecedentes. Pela manhã, a família dele estava de mudança. Os parentes não quiseram dar entrevista, mas disseram que foram ameaçados. E por isso, resolveram deixar a residência. Uma viatura da PM fazia segurança enquanto o caminhão era carregado. O final de 2013 e o início de 2014 foi violento aqui em Jacareí. A cidade registrou três assassinatos em menos de 24 horas. No dia 31 de dezembro, dois homens foram mortos a tiros durante um churrasco em frente a um bar na Vila Guarani. Os criminosos estavam em dois carros e conseguiram fugir sem deixar pistas. Segundo o delegado, um adolescente de 14 anos também foi baleado, mas sobreviveu. O adolescente que sobreviveu é a peça-chave. Precisamos ouvi-lo com mais tranquilidade, porque no primeiro momento a pessoa se fecha, ainda está traumatizado e até temeroso de que possa acontecer com ele. De acordo com o balanço da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Jacareí é a segunda cidade mais violenta da região metropolitana. De janeiro a novembro, 59 pessoas morreram assassinadas. Só em dezembro houve o esclarecimento de oito homicídios. Portanto, eles não ficarão impunes. E combatendo também o tráfico de drogas e punindo esses que estão praticando homicídios, nós temos certeza que a tendência ao longo de 2014 será melhorar. A polícia investiga roubos dos computadores da Câmara de Potim. A suspeita é que servidores do local estejam envolvidos. Duas pessoas já foram ouvidas. A Câmara está em recesso parlamentar até a primeira semana de fevereiro. E as investigações seguem em sigilo. Ainda nesta edição do Bande Cidade, uma dica de turismo para você neste verão. E já no próximo bloco, um balanço dos acidentes nas estradas durante as festas de fim de ano. Meio dia e 59, a gente volta já.